Olá, riqueza! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês os quatro passos infalíveis para você juntar dinheiro rápido. São quatro passos simples que fazem muita diferença. Então, o primeiro passo é não seja metido a rico e queira viver um padrão de vida que você não é capaz de sustentar. Isso parece óbvio, mas é muito importante a gente bater nessa tecla, porque isso é o que impede muitas pessoas de juntar dinheiro. E o que acontece? Se você também vive no limite ali do seu salário também, isso é um problema. Você precisa viver um degrau abaixo para você conseguir juntar mais dinheiro. Mas também, se você vive no limite do seu salário porque você ganha pouco, é necessário você gerar mais renda. É necessário você investir na sua educação para você conseguir melhorar cada vez mais o seu currículo ou fazer renda extra, ou ir atrás de novas possibilidades para gerar mais dinheiro. Isso é muito importante, porque a gente precisa viver um degrau abaixo para conseguir sobrar mais dinheiro. Eu vivo aqui bem abaixo do que aquilo que eu ganho. Eu não me arrependo por isso. Eu gosto de viver uma vida simples, porque é com esse estilo de vida, né? O minimalismo, com o estilo de vida simples, que eu consigo realizar todos os meus sonhos, dos pequenos aos grandes. Então é assim que a gente vai chegar longe, sabe? É para você sair dessa corrida dos ratos, né? Trabalha, trabalha, trabalha muito para poder ficar pagando boleto somente e não curte. E não curte no sentido de viver com mais sentido, de estar realizando seus sonhos do coração, sabe? E o segundo passo é economizar em tudo aquilo que for possível. E não de um jeito que seja sacrifício, sabe? Para você, ah, vou ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo, ah, vai ser pesado. Não, não precisa ser pesado esse processo. Você precisa adotar um jeito de ser econômico. Eu tenho essa característica em mim, né? De ser econômica desde sempre. Desde que eu me entendo por gente. Também tive influências na minha vida do meu pai, da minha mãe. Muita coisa de economia doméstica. Eu aprendi antes com a minha mãe, depois com a educação financeira. Isso foi muito importante para mim, porque eu embuti isso no meu jeito de ser. E hoje não é sacrifício nenhum para mim fazer as minhas economias viver de um jeito econômico. Pelo contrário. E você me conta aqui. Você já tem essa característica de ser econômico ou econômica? Ou você precisa adquirir para poder melhorar a sua vida financeira? O terceiro passo é use a lei da atração a seu favor. Eu já falei aqui várias vezes com vocês como eu fiz, né? Para poder ter o meu parto aí dos sonhos. Eu usei muito a lei da atração para poder realizar. Na minha viagem de férias do ano passado, que tem vários vlogs aqui no canal sobre ela, eu também utilizei a lei da atração. Eu visualizava direto como seria o lugar ideal. Nossa, e foi incrível quando a gente realizou. E como você vai utilizar a lei da atração a seu favor? Eu vou dar um exemplo aqui de apenas uma técnica. Mas você pode estar usando aí caderno da gratidão, que é uma técnica. Você ser grato por aquilo que você já tem. Isso é muito importante para você atrair mais coisas boas para a sua vida. Para você melhorar a sua vibração, sabe? Porque é a gente se melhorando que a gente vai conseguir coisas melhores. Mas uma técnica que eu sempre dou exemplo aqui que é muito importante é a técnica da visualização criativa. Ou seja, se você quer ter 50 mil reais ali acumulados para você comprar um carro novo, então comece visualizando todos os dias, tendo aquela sensação boa na visualização. Porque o que manda na lei da atração não é só mentalizar, não é só isso. São os sentimentos. É a gente vibrar, sabe? Naquela frequência, a gente se sentir bem. Então, visualize esses 50 mil na sua conta todos os dias. Visualize você indo lá comprar o carro dos sonhos, do jeito que você quer, com esse dinheiro que você juntou. Visualize você transferindo esse dinheiro aí para comprar esse carro. Então, toda vez que você for visualizar, visualize se sentindo já vivendo aquilo. Quando eu tive o sonho de fazer faculdade de engenharia em uma universidade pública, eu visualizava todas as noites. Eu estando no campus da faculdade, eu pesquisava muito como era para eu ter ideia de como é esse clima de faculdade. Eu me visualizava já vivendo aquilo. Então, é muito importante isso. A gente se visualizar como se aquilo já fosse nosso. Mas não é no sentido de que, ah, então eu quero ser rica. Eu vou agir como se eu fosse rica. Não, isso aí já é ao contrário, né? Isso aí já vai contra a primeira dica que eu dei aqui nesse vídeo. Uma coisa é você visualizar. Você vivendo, você sendo aquilo. Outra coisa é você fazer. Tem algo muito diferente. Se você pegar 50 mil reais no banco emprestado e for comprar um carro, não é a mesma coisa do que você visualizar os 50 mil ali. Você ter 50 mil seu mesmo, não do banco, para você comprar esse carro. Então, é muito importante a gente saber diferenciar isso. A gente viver como se a gente já tivesse aquilo na nossa vida. Mas no sentido da imaginação, sabe? No sentido de se sentir já com aquilo. É muito importante a gente tomar posse, entende? De sentimento. E o último passo aqui desse vídeo, mas não menos importante, é... Entenda que ninguém tem culpa de você não conseguir juntar dinheiro. Quantas vezes a gente já ouviu aí de alguém dizer... Ah, eu não consigo juntar dinheiro porque eu tenho filhos para sustentar. Eu não consigo juntar dinheiro porque o meu marido é gastão. Não coloque nos outros a responsabilidade que só você é capaz de fazer, sabe? Isso tira de você o seu poder de mudar a sua situação atual. E eu sei que é muito difícil. Hoje que eu sou mãe, eu sei que é difícil a gente ter mais dinheiro ali para poder reservar, para poder guardar, para poder acumular, realizar os nossos sonhos. É difícil, sim, no nosso Brasil hoje, com salário mínimo do jeito que é, sustentar uma família e ainda assim guardar dinheiro. Mas quando a gente fica repetindo isso continuamente, a gente tira o nosso poder de mudar a nossa situação, sabe? Eu mesma já tive vários motivos para poder dizer isso. Já tive vários motivos para não guardar dinheiro porque eu era cuidadora da minha mãe quando ela ficou doente. Não só cuidadora dela no sentido ali de estar cuidando, mas também no sentido financeiro, de estar arcando com as despesas. Eu era apenas uma adolescente, sabe? E eu tive essa responsabilidade, mas eu não aceitava não prosperar. Pelo contrário, eu precisava prosperar para eu tirar ela daquela situação, para dar um tratamento para ela. E ela ter um desfecho diferente que foi o desfecho dela, né? Que ela acabou falecendo aí, infelizmente. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Tanto no sentido financeiro, quanto no sentido de apoio, de ajuda. A vida é difícil, não é nada fácil. A gente conseguir administrar tudo, mas é possível. E quando a gente se empodera, quando a gente pega para a gente a responsabilidade, a gente encontra meios. Então o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Curtinho, mas para dar esse recado para vocês, sabe? Que com apenas algumas mudanças de chave, a gente consegue sim juntar dinheiro mais rápido. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!